A gente pode vir aqui tranquilamente, mas é verdade, né? A gente falou que ia começar com umas fitas de flashback aqui, né? Vamos lá, faltou uma, né? A gente não fez aqui ainda. Vamos lá. Começar a relaxar, deixar bem suave. Começar suavemente aqui. Olho do lance, o nome da fase é olho do lance. Como é que você vai procurar o nome dessa fase em inglês? Não tem como. É simples, começar essa fita, mostra tudo. Aquele momento a gente falou que conseguiu dormir, né? O irmão não estava escutando eletrônica nem nada. Tá bom. Última live de Ace em Torno, é isso? Tá quase, hein? Essa caixa tem uma surpresinha. Caixa de TNT, safado. Aqui, 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 aqui. Aqui, aqui. Eu tô vendo lá o vídeo se tá terminando de... Eu vou fazer o upload do mesmo vídeo, de novo. Deixa eu ver aqui. Tipo, às vezes ele travou porque ele cismou com aquele arquivo, eu não sei. Vou fazer o upload do mesmo vídeo, mudar o título. Cadê, 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 cadê? 95% processado. Ele fica travado, né? Esse 95%. Que beleza, cara. Ok, vamos lá. Hum... Ok... Caixa de nitro. O que aconteceu? O que que é isso? Peraí que? Olha só. Um, dois, três. Um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três. Olha só essas caixas. Aí aquelas ali estão com carga de duas flechinhas, vocês estão vendo ali? Aí eu bato só uma vez só. Aí já, duas. Uma, duas. Oh, legal isso aqui. Um, dois, e rapaz, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, aqui, aqui, um, dois, e agora? Eu tenho que confirmar que a Nitro vai quebrar essas daqui, né? Um, dois, um, dois, e morreu. Um, dois, nada aqui? Isso tá suave aqui. Só achei legal essa mecânica nova, hein Essa que é a caixa surpresinha que ele tinha comentado Eu achava que era dinamite, velho Hum... Ok Ih, rapaz Se encostar embaixo também ativa Eu achei que tinha que pular lá em cima Pras outras Pera, pera, pera Não, não é pra bater na da direita É isso que tá quebrando aqui Prontinho Um, dois, pera aí Três Ah, não consegue Deixa eu testar isso aqui primeiro Oh, droga Deixa eu testar isso aqui primeiro na direita É melhor pegar quando tiver caindo Não Calma, calma Vai dar certo Ah, ok Ele terminou de processar aqui Mano O vídeo que eu coloquei agora Que é o Repeteco Ele processou já Tá pronto E o antigo processou agora Tipo, vai entender essa desgraça Deixa eu publicar ele ali Publicar, ok Vocês viram, né Ao vivo Ao vivo O vídeo que eu falei Vou mandar um igual Vamos ver o que acontece Processou em menos de um minuto Mas tá bom Tá bom Se aparecer mais gente vindo do YouTube Tá bom Vamos ver Não, não é pra pular alta É pra pular baixo E esperar um pouco Ok, já pegamos o jeito Na próxima, quem sabe Ai, caramba, droga É ruim quando ele inverte Você faz o de cima primeiro Dois Três Oh, caramba Um Dois Três Três Ah Foi o fato Tá fácil Não, mas agora tá legal Gostei dessa mecânica Oh, diferente Oh, cara Diferente aqui Oh, diabo Calma Um Um Dois Três Um Dois Três Um Dois Três 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 Ah Ali tem carga com dois Tá Um Dois Um Um Parece que tem alguma coisa acima desse lustre Acho que é impressão minha só, né Pelo amor de Deus, né Dois Três 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 Um Dois Três Por que que tem um Filha da mãe Filha da mãe Com três cargas de coisa, de branitro Esse aqui era uma caixa de setinha só Eu achei estranho, mas por que que tem uma caixa de setinha ali? Não vai fazer nada Um Dois Três Um Dois Três Ok Um Dois Três Um Oh, caramba Calma Um Agora tem que pensar naquele outro lado à direita, ó Um Dois Três Um Dois Um Dois Um 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 Dois Três Ai, caramba Vai descansar Vai descansar Anticute Do meu coração Ah, meu Deus Pera aí, deixa eu ver uma coisa O giro ativa esse negócio? Não É só bater em cima ou embaixo que ativa Tô Tô pensando ali, como é que a gente faz aquilo, mano Eu tenho que quicar na... Mano Sei lá, mano Vou tentar desde a primeira caixa, mas não garanto nada Ok Ali é tudo uma caixa Eu posso estourar uma? Não Eu tenho que estourar as duas de cima primeiro Necessariamente Aí, agora eu faço isso E agora eu posso passar Ah, vamos pensar aqui Que... Como é que eu f... Eu Eu posso clicar nos de cima Deixar eles aí Fazer a fase Voltar Porque ali as plataformas são duplas Quê? Caramba, que coisa assim Eu aposto que ele vai fazer uma meleque Eu vou queimar essas da esquerda primeiro Que eu não vou querer fazer isso aqui de novo Ok Ali, ó Já tá ali, ó Então é exatamente isso Tem que fazer isso aqui, ó Vou quebrar essa aqui primeiro Que ela vai me atrapalhar Agora eu volto pra lá E faço o resto Ih, rapaz Agora... Agora ferrou Não, pera, dá pra fazer assim Um Dois Um Um Dois Um Dois Ok, ainda dá pra fazer isso Tem que só tomar cuidado com isso aqui Nossa Eu nem pensei nisso, cara Eu nem pensei nisso Gostei, gostei 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 Aí ali embaixo Eu posso deixar ele intacto mesmo Não vou cair de cima deles, não O que eu fiz O que eu fiz? O que eu fiz? Ok Quase que eu fiz merda ali Ok, ok Ok Hum Hum Você tem que fazer isso aqui Assim Ok Um Dois Três Oh, droga Eu errei o pulo, mano Eu errei o pulinho Eu fiz tudo aquilo ali Até o momento ali Eu fiz tudo Aí eu errei esse pulinho, idiota Caramba, mano Vocês já sabem, né? Que aqui a gente costuma fazer o difícil E errar o fácil, né? Vocês já estão careca de saber, gente Ok Peraí, deixa eu só mudar uma coisa aqui Agora que eu já vi que o vídeo foi processado Já tá tudo certo? Vamo lá Calma, a função da Twitch é deixar a tela minimizada O celular é muito útil Nossa, cara, isso é muito bom Mas você fala pros outros Eles não acreditam É, muito bom Você deixa só a tela rolando lá Vocês ouviram? Vocês viram a lâmpada caindo aqui? Eu tenho uma lâmpada É essa daqui Tá voando agora Tem um papel Aqui, ó Só que eu não tenho Eu não tenho Ajuda aqui Eu não tenho um tripé profissional Pra cá Eu tipo Eu marrei ele num Num papelão E ele tá apoiado na cadeira Peraí, peraí Olha só o gambiaço Vamo ver ao vivo aqui agora Peraí, peraí, peraí Deixa eu Colocar A música aqui de fundo Tá bom essa Tem um papel aqui, ó Coloquei um papel manteiga Em todos esses anos Nessa indústria vital Esta é a primeira vez Que isso me acontece Exatamente Aí tem que colocar Saiu até o elástico Até arrebentou o elástico, cara Meu Deus, cara Agora eu vou ter que ir lá Catar um elástico Peraí Nossa, o elástico Me derreteu, mano Não sei se vocês conseguem ver Seu sujeitinho maluco É essa Olha, ele ficou mó fino Olha só Botei pro manteiga Claro, um papel de manteiga Pra você dar aquela Difus... Difundida na luz Pra não ficar muito Uma luz muito dura Que eles falam, né Peraí, eu vou ter que ir lá Problemas técnicos Realmente Já volto Ok, eu fui lá Catar outro elástico Coloquei a luz aqui Acho que ela ficou Mais ou menos No mesmo lugar, né Ai meu Deus Ô Gabriel, você ganha a Twitch Ô, valeu por seguir Tamo junto, cara Lives Desse tipo Assim Não que vai cair as coisas Mas Que não são de tradução Serão aqui na Na Twitch Tradução a gente mantém No YouTube pra Continuar E vamos... vai continuar Na Twitch por enquanto também Só que quando eu De fato Sentir que Vale a pena a gente Assinar o contrato da Twitch A gente coloca Aí fica só exclusivo Tradução no YouTube E o resto aqui Ok? Então Vamos indo assim Meu Deus Do céu! É equipado De baganista! Aí encostou no fio do microfone Fez mó ruído aí Pra vocês Sinto muito Mas... vai fazer o quê? Coloca a tela maior Como a tela maior A aumentar aqui, né? Eu tenho que fazer um negócio de zoom Ainda Não fiz nada Zoom tanto do jogo quanto da câmera aqui Mas em tese eu poderia tipo Pegar a câmera assim e aumentar realmente E aí eu só clico num botão aqui e ele vai pro lugar certo Mas... Mas... Tão... Tão dura Tão dura Enfim... Eu não sei como dizer Por exemplo Eu tenho uma outra lâmpada aqui Só que ela esquenta demais Então eu não tô usando Por isso que vocês estão com essa sombra enorme aqui, né? Eu tenho que comprar uma outra lâmpada Sei lá, mais fraca Porque ela é secundária mesmo Essa aqui que tá do lado da câmera, né? Seria a principal aqui E pegar a lâmpada secundária E colocar dali Vai ter que ser uma mais fraca Tanto pra não esquentar Quanto pra... Sei lá E olha que é LED, hein? É que é um LED antigo Eu acho que é Aí não tem tanta eficiência Então ele acaba esquentando Mas enfim Ok, tá pronto Paulo, não dá pra botar vídeo na Twitch e jogar É... O problema disso aí Você pode fazer Você pode clicar na... No clipe Aí você pode voltar Até... 5, 10 minutos eu acho Você consegue voltar Aí você consegue ver ali Aí se for Você pode até criar um clipe ali depois Por isso que na Twitch Tem que estar lá na hora, mano Tem que assistir na hora Mas é Esse daí é meio chato Realmente poderia ter isso Outra coisa que eu não gosto na Twitch É que você perde o chat Se você desconecta Mas pelo menos tem ali Lá em cima, né? O chat Qualquer coisa Quem tá só assistindo assim Você pode colocar... Mas tem coisas legais Tem coisas ruins Eu não sei Tipo, você colocar a Twitch na TV E você coloca o chat no celular Você consegue colocar só o chat no celular Você coloca lá nas opções da engrenagem Lá coloca só o chat Dá pra fazer isso Então você não perde o chat Mas... Tem... Tem lá em cima qualquer coisa Pera aí Onde é que eu tô? Ai, caramba Ok 1... 2... A gente tem esse negócio aqui 1... 2... 3... Deixa eu parar num lugar seguro aqui A gente conversa mais Pô, peraí Aqui E morreu Ok Então Ai, meu Deus O Guilherme não tava olhando pra tela Na hora que fez esse barulho Eu pensei... Ué, que animação do morte do Crash É... Se fosse aqueles YouTube Eu colocaria... Pensei tanta raiva na fase Mais difícil do mundo Que até quebrou o cenário Carinha da rede Pois é, né? Eu nunca nem pensei nisso, mano Você... Mas é... Esse negócio do chat E da... De não poder voltar o vídeo na hora Eu acho meio chatinho mesmo Mas é... É... Coisas e coisas, né? Depois o vídeo fica gravado Depois eu coloco o vídeo no YouTube também E lá no YouTube fica com timestamps Aí o pessoal que vê lá depois fica mais... Consegue ver melhor Aí eu tô fazendo isso de colocar o vídeo 24 horas depois Pra meio que ir acostumando a fazer isso E sem contar que o YouTube demora pra processar esses vídeos de tantas horas aí Quarenta gigas que eu coloco lá também Então... Até... Até que pelo meu... Se bem que o da... Da live de ontem foi rápido até Já terminou de processar Mas o da semana passada demorou mais de 24 horas pra processar Sabe-se lá porquê Eu não fiz nada de diferente Ah, mas enfim Acho que agora a lâmpada não vai cair Eu tenho que comprar um suporte pra isso aí E... Vamos lá, velho Ahn... Ok Um... Dois... Três... O que será agora? Ah, droga Atos Atos Que peninha de galinha Peninha de galinha É que eu queria ver Se eu coloquei isso aqui em cima assim O que aconteceria? Olha só o que acontece Olha o que acontece Olha só o que acontece Que interessante Ah... Rapaz Ah... Você pode roubar assim também Pra quem tiver dificuldade Pra quem tiver dificuldade Já fica aí, ó Fica a dica Ladrão Ah... Ah... Droga Quando falta um só Complica um pouco Um... Dois... Três... Um... Dois... Três... Um... Dois... Três... É... Essa gravidade aumentada aqui Fez o minizinho e a luz cair Hahaha... Exatamente Tá fogo, hein Um... Dois... Três... Um... Dois... Três... Um... Porra, Deus! A situação tá feia aqui, viu? É... Vamos lá, vamos lá Que agora vai Droga Sei ficar atento Nessa hora Se na primeira caixa Dessa fileira Que você cai, né Você tem que cair E bater a cabeça no negócio Se você não conseguir Você vai ter que ficar ligeiro Que você vai ter que usar Um pulo duplo Pra acertar a... A... A caixa de... Pré-nitro Vamos dizer assim Antes de passar pra próxima Nossa, mas legal Gostei dessas fases, mano As fases da cor que estão mais divertidas Eu errei o pulo duplo ali, né, mano? Por isso que eu perdi ali Que lixo, mano Vou deixar aquilo ali embaixo Ok Ok Ah, é... Tem um detalhe, né? Se eu já estourei Se eu já estourei Se eu já estourei Não adianta eu fazer aquilo Olha o porcaria Oh... Caramba Burro Oh, bugado Tudo bem, rapaz Não perdeu muita coisa, não Ah... Agora eu entendi Agora eu saquei Agora todas as caixas se fecharam Só depois que eu... Tipo... Processando Aí você percebe a cagada que você fez Oh, caramba Pera aí Ok Ó, uma boa maneira de fazer uma correção aqui Esse negócio aí De cair na caixa sem... Sem ativar ela Um... Dois... Três... Um... Dois... Um... Dois... Dois... Um... Três... Oh... Droga... Ué... Você tem que pegar com o pulo duplo Antes da terceira caixa ali Ah, droga Não é pra acertar esse último da direita Então não inverte a ordem e ferra tudo, a gente Um... Dois... Três... Ai, caramba Eu tentei... Tentei bater na caixa da esquerda, né? Aí você já segura pra frente pra tentar fazer ela picar na... Bater a cabeça na... Na flechinha ali Só que eu segurei muito pra frente e acabei... Esquipando a caixa pro completo Coisinhas que você vai aprendendo aqui e ali, né? Aquelas nuances básicas de fazer... Fazer as fases perfeitas Um... 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 O que que tá dando tão errado ali, mano? A gente já ficou tanto tempo ali Hum... Um... 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 Porcaria, mano Ok, dá pra fazer isso Dá pra fazer isso Acho que até mais seguro Da pra fazer isso Fica a dica Para quem for jogar esse negócio aqui. Ok. Muito bem. Vamos lá, né? Agora que a gente já sabe. O truque sujo. Pelo menos eu acho que sabemos. Ladrão. Foi. Mais um teste aprovado. Tudo bem. Nossa, gostei. Essa fase foi divertida. Essa fase foi boa. Essa fase foi boa. Nossa, se daí para frente for tudo assim, está ótimo. For tudo assim nesse nível, está ótimo. Muito bom. Ai, ai, ai. Rafael, tudo bem, cara? Não sei se você tem esse áudio, mas se eu dar para colocar o Kiko falando... Minha bola quadrada. Qual deles? Tem vários, né? Putz, eu precisaria saber exatamente. Tem tantos chaves que eu queria colocar. Mas, tipo, eu não sei onde pegar o mais divertido. Tipo, aí eu acabo desistindo, porque é muita coisa para procurar. Eu demoro mais procurando áudio do que colocando áudio em si. Quando eu vou colocar áudio novo, né, quero dizer. Mas, enfim. Você mandou uma figurinha animada que é do furacão para a sua mãe, ela mandou você se lascar. Ok, vamos lá. Isso aqui é um flashback. Não ficar mais de duas horas na mesma coisa. Não, a gente fica. Isso aqui foi só para... Só para aquecer de novo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.